Para quem tem a rotina agitada, comer bem é um desafio. Eu sempre perco a hora do almoço e acabo comendo aquilo que é mais barato, mais rápido, que é sempre coxinha ou becar. Preparar marmitas para a semana toda é um hábito que eu quero ter na minha vida. Aí eu garanto que a minha comida vai ser caseirinha, que vai ter todos os nutrientes que eu preciso e a 15h vai me agradecer ainda. Eu tenho várias ideias na cabeça, eu quero fazer marmitas para a semana temáticas, de países e etc. Mas como é a primeira vez, eu resolvi começar pelo básico. E também eu me desafiei a fazer do jeito mais econômico possível, evitando o máximo de desperdício, utilizando apenas um frango como proteína para todas as marmitas. Que acaba sendo muito mais econômico do que pegar ele por partes. E usando a criatividade, eu consegui fazer vários tipos de pratos diferentes. Eu gastei 111 reais e consegui fazer 16 refeições. Isto é, cada uma delas acabou custando uma média de 6,87, que valeu muito a pena. Para você que quer acompanhar todo o passo a passo e recriar as mesmas receitas em casa, eu vou deixar aqui a lista inteira de compras para você tirar um print. Mas para você que acha muito trampo, não sai desse vídeo, porque ele ainda pode ser para você. Porque você vai ter vários truques, várias ideias, várias dicas de receitas, muito simples e muito fáceis, que você pode introduzir no seu dia a dia, mesmo que você vá cozinhar na hora. Para isso, eu também vou deixar cada uma das receitas com os seus ingredientes especificados. E você pode clicar direto na minutagem que eu falo dessa receita, seguindo a linha do tempo que está na descrição do vídeo. Arrasei, né? Então já dá o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa as notificações para os próximos vídeos. Uma das partes mais desafiadoras de fazer esse vídeo foi planejar em que ordem eu iria fazer as coisas para otimizar o tempo. Então fez sentido para mim começar pelo mais demorado. Quanto mais tempo de molho o feijão ficar, menos tempo ele vai demorar para cozinhar. Agora eu vou separar as partes do frango. Eu começo tirando as coxas e asas, também os miúdos que vêm na parte de dentro. Separo o peito, as sobrecoxas e até mesmo a assada que a gente vai utilizar nas receitas de hoje. As sobrecoxas e as coxas eu vou fazer assadas. E para o tempero pegar bem, eu vou deixar elas marinadas. Para isso eu vou precisar de cebola picada, então eu já aproveito a viagem e pico uma cebola ali, ó, inteirona. E ó, vou te contar, essa parte foi muito difícil. Ainda bem que eu consegui um óculos que a Ju descolou ali para mim e deu tudo certo. Aí eu já adianto minha vida, porque aí tem cebola picada para todas as outras receitas. Essa vai ser uma das premissas do vídeo de hoje. Se for picar, já pica tudo. Se for descascar, já descasca tudo. E faz todo o processo de uma vez só. Por isso eu também vou picar duas cabeças inteiras de alho. Aqui em casa a gente gosta muito de alho mesmo. Se deixar, a gente coloca uma cabeça inteira num arroz só. Comenta aí quem também é assim. Um truque para descascar o alho de um jeito fácil é colocar ele uns 15 segundinhos no micro-ondas. Aí é só você torcer e ele já solta na sua mão. Aproveita e já pigo também todo o ramo da salsinha. Não comprei cebolinha, mas poderia ser também. Eu gosto muito de temperar o frango com gengibre. Eu acho que dá um sabor bem especial para ele. Até porque para mim o marinado perfeito de frango é aquele feito com shoyu, sabe? Bem oriental. Inclusive eu posso ensinar ele aqui num próximo vídeo de marmitas orientais para semana. Seria super legal, um sonho da minha vida. Em uma tigela eu vou colocar 3 colheres de cebola picada, 1 colher de sopa de alho, 1 colher de chá de gengibre. É interessante colocar esses últimos ingredientes macerados para eles soltarem mais as propriedades e o sabor em cima do frango. E também porque eu tinha essa tigelinha aí que eu ganhei de presente, esse pilãozinho que eu ganhei de presente, eu estava louca para usar. Então eu aproveitei para macerar tudo que eu encontrei na minha frente. Vou acrescentar 1 colher de sal, pimenta a gosto, e aqui a gente gosta muito, 1 limão, e uma dica aí é você girar o limão na tábua, assim bem, que assim quando você corta você precisa de bem menos força para ele soltar todo o líquido. Olha que satisfatório esse teio. Ai, adorei. Vou adicionar um pouquinho de vinagre também, tem muita gente que usa cachaça ou cerveja, fica bem legal também. A cerveja é macia, o frango, e é uma opção. E não precisa se preocupar que enquanto ele assa, o álcool evapora, então não vai ficar alcoólico. Coloca um raminho bem bonitinho de alecrim para aromatizar o frango, e tampo, levo para a geladeira, e deixo ele descansando até 1 hora antes de eu terminar todo o meu processo, porque é o tempo que ele vai ficar no forno. E agora eu vou começar a parte mais demorada, de fato, do processo, que é o caldo. É a primeira vez que eu vou fazer um caldo, e eu estou muito empolgada, porque na Coreia e em outros lugares, eles ficam cozinhando um pedaço de carne, ou de ossos, por uma noite inteira, para extrair toda a propriedade, o sabor daquela peça. E eu sempre quis provar, eu imagino que deve ser muito saboroso. Então, dessa vez, focando em desperdiçar o mínimo possível de frango, e usar a ossada, eu vou fazer um caldo desse. Por isso que eu estou separando todas as cascas dos legumes, para colocar nesse caldo, e extrair o sabor. O meu caldo vai ficar no fogo, por duas horas. Então, é nessa parte que eu vou focar. Eu tenho vários legumes misturados, aí na mesa, que eu vou separar da seguinte maneira. Serão oito batatas, que eu vou simplesmente cortar em palito, e preparar para fritar. Eu separei elas num pote. Tem pote? Ai, não acredito que eu fiz essa piada. Tem pote! Aí, eu vou fazer uma sopa também, com o caldo. Na sopa, eu vou usar cinco batatas, duas cenouras, e seis mandioquinhas, ou batata salsa. Aqui a gente chama de batata salsa. Me conta aí, como é que você chama na sua cidade, da onde que você é. Eu quero muito saber. Também quero deixar prontos os legumes cozidos, para eu comer como salada. E para esse, eu vou usar um brócoli e meio, duas mandioquinhas, duas batatas, dois chuchus, e três cenouras. É claro que nem todas as cascas, eu vou conseguir usar, porque são muitas batatas. Então, eu resolvi separar todas as cascas que eu tirar, dos legumes cozidos, que são mais variados. Então, eu começo descascando eles. Descasco as três cenouras, e separo as cascas. Descasco os dois chuchus, separo as cascas, as batatas. Corto o brócoli, e separo o talo. Eu já aproveito, pico eles em quadradinho, e reservo com água, para não escurecer. Voltando para os ingredientes do caldo, eu também resolvi picar um talo de salsão, mas essa parte é totalmente opcional. Eu achei que acabou nem fazendo muita diferença, e que o salsão é muito caro, e muito difícil usar ele inteiro. Então, eu acrescento também um raminho de alecrim, uns dentes de alho inteiros ali. E aí, na panela de pressão, eu acrescento a ossada, também coloquei os pés, mas a cabeça eu realmente descartei, porque senão, a Ju nunca queria aceitar comer a minha sopa. Ela teve que sair da sala, enquanto eu estava fazendo algumas partes do frango, porque... Eu li um livro chamado A Psicologia Sexual da Carne, que me deixou muito chocada. E aí, em um dos capítulos, ele fala muito sobre quando a gente vai no mercado, e acaba não percebendo que aquilo lá era um animalzinho. Porque a gente vai lá e pega o peito, pega a carne, a gente chama de proteína. A gente não chama de animal morto, né? E que merece ser tratada com respeito. E é claro que pra gente faz parte do processo pra redução do consumo de carne, e quem sabe o vegetarianismo se instaure nessa casa. Porque depois dessa experiência, foi até difícil consumir a carne que estava na marmita, sabe? Então, talvez o próximo vídeo que eu lancei aqui, seja uma semana inteira de marmitas vegetarianas. Comenta aqui embaixo se você gosta dessa ideia, e o que você acha disso tudo. De meia em meia hora, eu abri a panela de pressão, pra ver se eu precisava repor o caldo, se tinha evaporado muito. E também é normal que faça uma espuma. Nesse caso, não fez. Ficou lindo demais esse caldo. Mas se fizesse, era só tirar com uma concha. Primeira meia hora que eu abri, eu aproveitei e tirei a carcaça, e eu desfiei, e tirei o máximo de carne possível. Ficou já uma carne desfiada ali, e é uma parte muito saborosa. Aí os ossos que sobraram, eu voltei pra panela, e continuei cozinhando por mais uma hora e meia. Depois dessa uma hora e meia, eu tirei o caldo e coei. Aí sim, o que sobrou, eu descartei. Mas, tirei disso um caldo muito saboroso, riquíssimo em nutrientes, em vitaminas, e em colágeno. Tem coisa melhor do que comida boa e que faz bem? É importante, toda vez que você já estiver fazendo uma comida, pensando em armazenar, em congelar, em guardar na geladeira pra aquecer depois, cozinhar esse alimento um pouco menos. Considerando que ele vai cozinhar mais um pouco quando for reaquecido. Por exemplo, o feijão, o ideal é ele cozinhar por uns 30 minutos, 35 minutos, até ficar al dente. No meu caso, eu acabei passando o ponto dos dois, mas você aí, tá sabendo. E cozinhei a parte o brócoli, porque o brócoli é aquela coisa, você coloca na água fervendo, deixa ali uns dois minutinhos, ele já vai alterar a cor, vai ficar lindo, você tira e tá muito bom. Outra dica pro alimento durar mais no congelador, especificamente, é você não temperar. Por exemplo, o feijão temperado dura no congelador 10 dias. Agora, sem tempero, ele já dura 3 meses, assim como os legumes cozidos, que também podem ficar até 3 meses no congelador. Assim que eu terminei de cozinhar o feijão, eu separei um tanto pra guardar por mais tempo, que eu não temperei, e só o que sobrou que eu vou comer durante a semana. Eu temperei pra colocar nas minhas marmitas. Enquanto isso, enquanto tudo que ia ficar muito tempo cozinhando estava já no fogo, eu fui picando as outras coisas. Em casa sempre tem aquele dia cheio que a gente chega em casa de noite sem querer saber de nada, só querendo uma batata frita e guerra com ninguém. Então pensando nisso, eu já deixei pronta a batatinha pra eu fritar, pra eu não ter que ficar me preocupando em cortar na hora e tudo mais, sem falar que ela fica bem mais crocante e macia por dentro, com essa técnica que eu vou te ensinar agora. Primeiro eu cortei tudo em palito, coloquei em um pote de molho com água, acrescentei um pouco de vinagre, isso vai fazer com que ela não escureça. Não se preocupe que não vai deixar sua batata azeda nem nada do tipo. Eu coloquei ali duas colheres de vinagre, só que eu usei ali a medida da minha fé, a medida do meu coração. Depois eu acrescentei essa batata na água fervendo e deixei ali por 5 minutos. Não é o suficiente pra ela ficar cozida, mas ela também já não tá tão crua. Isso que vai garantir a maciez dela quando você for fritar. Então eu escorro essa batata, dou uma secadinha, e pra elas não grudarem uma nas outras, eu coloco numa forma, separadinhas, e deixo congelando de um dia pro outro. Depois disso, é só desgrudar a batatinha da forma, colocar num saquinho, e guardar pra fritar. Quando for fritar, você não precisa nem esperar descongelar. É só aquecer o óleo, e acrescentar as batatinhas congeladas lá. Sério, gente, não faz nem sujeira, eu fiz lá em casa, nem espiou. É algo que vai sempre ter no meu congelador. Parte ali das asinhas de frango, eu vou temperar, deixar temperado, e no dia que eu for fritar as batatinhas, eu também frito frango, e tenho uma noite de petiscos. Pra temperar, eu vou acrescentar uma colher de sal, eu gosto muito de usar páprica defumada, tomilho, coloquei ali uma pimenta caiena, mas com muito cuidado, porque essa é braba, hein? Rapaz, eu acho que eu me lasquei já com essa quantidade de pimenta que eu coloquei. Também coloco uma pitada ali de açúcar mascavo, isso mesmo, e um toquezinho de vinagre, só pra ajudar a misturar tudo. Mexo bem, e levo pro congelador. Sempre coloque etiqueta em tudo que você for guardar de comida, eu pelo menos sei que não posso contar com a minha memória, e depois eu acabo ou descongelando uma comida que já passou do ponto, gastando tempo e me desiludindo, e em outras eu posso descartar um alimento que ainda tá bom. Meu próximo passo vai ser preparar o arroz e o estrogonofe, eu preferi trabalhar sempre com duas panelas ao mesmo tempo, né, pra não dar chance pro azar. Então agora eu vou fazer o arroz e o estrogonofe. Eu gosto de lavar bem o arroz, até sair uma água transparente do lado, e aí eu deixo ele escorrendo enquanto eu vou preparar o restante das coisas. Esse é o meu truque número um, pra ter um arroz bem soltinho. O segundo truque é, depois que fritar o alho e a cebola ali no azeite, eu coloco esse arroz que já deixei escorrendo por um tempo, então ele tá bem sequinho, não espirra tanto, não suja tanto o meu fogão, coitado. E eu mexo bem até perceber que todos os grunzinhos de arroz estão envoltos numa película de azeite, assim ele não vai soltar o amido, o que vai garantir um arroz mais soltinho ainda. Pra fazer o estrogonofe, eu frito no azeite um pouco de alho e um pouco de cebola, depois a metade da porção de peito de frango que eu tinha, até ficar douradinho, acrescento o cogumelo e o alho poró, mexo bem, em seguida uma caixa de creme de leite, uma colher de ketchup, no caso ali eu usei a medida do meu coração, meia colher de mostarda, uma colher bem cheia de maionese, é isso mesmo, dá um toque muito tchan, confia em mim, páprica defumada, pimenta, sal, também coloco meia xícara de molho de tomate, misturo tudo, deixo ferver e o estrogonofe tá prontinho ali, estrogonofe e arroz já. Com esse pouquinho de frango, eu já consegui duas marmitas de estrogonofe e arroz, que eu acho que desse tamanho que eu fiz aí, eu e a Ju a gente ainda até divide. Então já tá na hora de botar minhas coxas e sobrecoxas pra assar. O forno já tá pré-aquecido a 200 graus, e eu começo a montar a forma desse jeito. A cebola que eu coloquei, eu vou fazer uma caminha dela embaixo do frango, assim eu tenho uma proteção a mais pro frango. A cebola pode até queimar, mais o frango vai conseguir chegar no estado ideal. Eu também coloco o caldinho ali, o restante do caldinho. Cubro ali toda a minha forma com papel alumínio, com a parte brilhosa voltada pra dentro. Levo pro forno, ele ficou 45 minutos com papel alumínio, mais 15 minutos sem o papel alumínio pra dourar por cima. Agora, eu quero fazer uma farofa, então eu vou usar os miúdos picadinhos, o coração, moela, pico bem pequenininho. E numa panela, eu vou colocar o azeite, vou fritar alho e cebola. E quando tiver dourado, eu acrescento o picadinho. Dou uma fritadinha ali, é super rápido. Já aproveito pra adicionar tempero, sal, pimenta, o que mais você preferir. E você pode usar qualquer farofa, pode ser farofa de milho, pode ser farofa pronta. Eu gosto de usar essa farofa biju de mandioca, pra mim é a minha preferida, assim, daí conforme eu mexo, ela vai incorporando o azeite, aromatizado com os miúdos. Ai gente, ficou tão boa essa farofa. Você pode colocar couve também, couve fica muito bom. Na outra panela ali, eu já derreti uma colher de manteiga. Botei um fio de óleo normal ali, pra manteiga não queimar tão rápido. Eu acrescentei cebola, alho, e quando eles fritaram, botei uma lata de milho. Então coloquei creme de leite, temperei bem, bati e processei ali no mixer. Enquanto eu tava fazendo as receitas, eu fui dar mais uma pesquisada, e aí eu vi que é meio contraditório essa questão de poder congelar o creme de leite. Parece que ele empelota, que tem umas técnicas específicas e tudo mais. Mesmo que em outros lugares eu tivesse visto muito essa dica do fricassê, pra congelar e tudo mais, e o creme de milho é pro fricassê, eu preferi não arriscar, porque eu já vou consumir essas marmitas rápido, então eu só levei pra geladeira. Mas se você não quiser arriscar também, a ideia é fazer todo o preparo sem a parte do creme de leite. E aí quando você for descongelar, pra consumir mesmo, você acrescenta o creme de leite e mexe. Pro fricassê eu vou usar aquela carne desfiada, que tiramos da alçada. Eu acrescento o alho e a cebola já douradinhos. Coloco também o restante do cogumelo que ficou, alho poró, misturo bem, e aí eu vou colocar meia xícara de molho de tomate, meia xícara de leite, uma colher de mostarda, duas colheres bem servidas de requeijão. Hum, gente, se ficou tão bom, a Ju falou que foi a melhor receita do dia. Faz aí, me conta depois o que você achou. Tompeiros, né? Tompeiros, não dá pra faltar. Também acrescentei cheiro verde e um pouquinho de parmesão ralado. E a montagem é muito simples. Por mim, eu acrescento primeiro essa parte da receita, depois uma camada do creme de milho, e eu congelo assim. E quando você for consumir, você coloca batata palha em cima, que vai ficar, ó, sensacional. Meu último preparo vai ser a sopa. Meu caldo já tá ali descansando há um tempinho, e eu queria ver a camada de gordura que ele ia formar. Uma dica pra tirar o excesso de gordura da superfície é pegar um papel toalha, colocar em cima, e ele já vai absorver essa parte do óleo. Olha só, gente, removeu tudo. Nessa hora, me faltou um pouco de noção de quantidade, e eu achei que ia ser preciso duas panelas pra cozinhar a quantidade de caldo e de legumes que eu tinha. Mas, afinal, a panela deu. É só por isso que eu fritei o peito de frango em duas panelas, porque poderia ter sido em uma só. Mas, né, sujamos tanta panela nesse dia. O que é mais uma panela nesse mundo de louças? Depois que ele ficou douradinho, aí eu acrescento os legumes, o caldo, coloquei também meia embalagem de molho de tomate, completei com mais um pouquinho de água, temperei com pimenta, páprica defumada e sal. Fechei a panela de pressão e deixei cozinhando por meia hora. Depois disso, eu só esperei esfriar um pouquinho, levei pros potes, e consegui três porções, que eu posso congelar por até um mês. Aí sim, jantinha de inverno garantida. Cheque! Depois eu vou torrar uns põezinhos amanhecidos pra fazer umas torradas. Hum, vai ficar bom, hein? Hum, hum. Meu frango terminou de assar. Olha só, bem que eu falhei, a cebola ficou queimadinha, mas o frango não. E ele descolou super fácil da panela, então adorei. E olha só a destreza da montagem dessa marmitinha, porque eu coloquei o feijão de um lado, arroz do outro, e aí ó, puxei o arroz, botei a parofa e fiquei me sentindo a engenheira das marmitas. Aí eu adiciono frango, sobrou um pouquinho do creme de milho do fricassê, acrescentei também. E vê, gente, parece um almoço de domingo, ficou muito bom. Esse eu não vou congelar, por causa do feijão temperado, também por causa da carne assada, então ele vai durar de dois a quatro dias na geladeira. Então no total conseguimos quatro marmitas de domingo, três sopas, duas porções de batata, uma de frango a passarinho, seis marmitinhas de legume cozido bem servidas, dois fricassês, e duas marmitas de estrogonofe! Êêêê! Isso sem contar a nossa pausa pro almocinho, né, que a gente comeu ali uma porçãozinha de legume cozido e estrogonofe, então dá pra considerar ali 16 refeições. Êêêê! Valeu muito a pena, gente! Elas acabaram durando mais do que uma semana aqui em casa, porque é claro que teve aquele dia ainda que a gente quis comer alguma coisa de fora, que a gente foi jantar na casa de amigos, e eu amei a experiência! Demoramos umas seis horas pra gravar o vídeo, porque tem toda a parte de refazer, de montar equipamento, de colocar câmera, mas eu acho que se não tivesse sido isso, eu teria levado quatro horinhas. É isso, gente! Espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme! E tchau! Tchau!